Três pessoas ficaram feridas e uma delas perdeu a mão em mais uma explosão de bomba caseira aqui em Maceió. Esse é o segundo caso em menos de 15 dias. A suspeita é que essas bombas tenham sido fabricadas por torcidas organizadas aqui em Maceió. O Marcelo Moreno esteve no local da explosão e vai mostrar como tudo aconteceu. Enche a tela, meio dia e onze, olha só esse problema. A explosão aconteceu no estacionamento lateral do Hospital Geral do Estado em Maceió. Parte do forro e a porta de vidro da secretaria ficaram destruídas. Esta testemunha conta que o artefato explodiu na mão de um trabalhador que atuava na limpeza do hospital. O funcionário do HGE aqui, ele estava com o carro de mão mais outro parceiro do trabalho. Aí ele veio capinando, capinando, aí achou umas plantinhas, aí no meio do lixo ele achou uma latinha de cerveja. Aí ele bateu, aí ele pegou a latinha, se levantou, aí botou perto do ouvido, aí ficou mexendo. Aí ele se agachou novamente, aí bateu no chão a latinha com força, aí foi na hora que estourou. O funcionário terceirizado de 47 anos foi admitido imediatamente na sala de cirurgia do HGE, onde teve a mão amputada. Além dele, outras duas pessoas ficaram feridas com a explosão e também foram atendidas aqui no hospital. É uma jovem e dois rapazes. Eu não consegui falar com elas, porque elas estão no setor de cirurgia. Eu tive os nomes delas. Agora, falei com as testemunhas que presenciaram o fato. Elas deverão, depois que forem medicadas, eu não sei como vai estar a situação psicológica delas, se poderão ser ouvidas hoje. O batalhão de operações especiais da polícia militar foi acionado. Fez varredura no local, mas nada foi encontrado. Bolas de gude ficaram espalhadas pelo estacionamento. Para a polícia civil, são resquícios de uma bomba caseira. A bomba estava cheia de esferas metálicas, estava com bola de gude. Então, quer dizer, foi feita realmente para machucar a quem fosse pegar essa bomba. Câmeras de monitoramento da região devem ser requisitadas pela polícia para a investigação, uma vez que os equipamentos de filmagens da área onde aconteceu a explosão não registraram o momento. Infelizmente, as câmaras não funcionam. Então, isso vem nos prejudicar. Só que nós temos uma linha de investigação, que nós temos uma testemunha em que, há um tempo passado, me parece que ele observou uma pessoa se escondendo ali e talvez tenha guardado. E essa pessoa, na época, foi apreendida pela polícia militar. Tanto é que eu entrei em contato com o comandante para saber se essa pessoa foi identificada na época, foi um tempo passado aqui, quando houve um jogo aqui no Rei Pelé. E se conseguiu, então, ficar bem mais fácil, foi essa pessoa que escondeu. Eles geralmente fazem isso, né? As forças organizadas. Em 11 dias, este é o segundo caso de explosão de bomba caseira com vítima em Maceió. O primeiro deixou ferido um catador de recicláveis no centro da cidade. Ele recolhia latinhas quando uma delas explodiu e atingiu uma das mãos, que também precisou ser amputada. Dias antes, a polícia militar apreendeu três bombas, espalhadas próximo ao estádio Rei Pelé e do Hospital Geral do Estado. A polícia civil investiga a relação entre os episódios. Existe uma coincidência da maneira que aconteceu. Infelizmente, o rapaz catador de latinha acabou perdendo a mão e também aqui o rapaz acabou perdendo a mão. E isso leva a querer o quê? Agora, eu não sei se ele também, lá no centro da cidade, porque a bomba em si, ela não explode só por explodir. Ela tem que levar um só alavanco. Como aqui, ele chegou e pegou e bateu. Então, explodiu. Então, eu vou também procurar saber lá do primeiro descrito como foi o modus operandi que essa bomba, ela explodiu. Senhoras e senhores, toda apuração por parte da Cúpula de Segurança Pública já teve início ontem, assim, imediatamente, que receberam um telefonema informando que esse episódio tricelamentável teria acontecido. Meio dia e quinze, pedimos a assessoria de comunicação do Hospital Geral do Estado, questionando o simples fato que o próprio delegado, meu querido amigo aqui de longa data, doutor Nivaldo Aleixo, falou. Que pelo fato dessas câmeras não estarem em funcionamento, vai prejudicar e muito as investigações policiais. Porque a câmera, uma única unidade, poderia mostrar e revelar quem colocou, quem deixou esse artefato explosivo em pleno Hospital Geral do Estado, o que causou essa tragédia em que um funcionário acabou perdendo uma das mãos. Eu pergunto, é enfeite? É enfeite quando você chega em um determinado ponto que tem câmeras apontando, é só para falar, você está sendo filmado, sorria. Por que que essas câmeras não estão em funcionamento? Alguém tem que fazer. E eu vou falar, a empresa que presta serviço, eu acredito, ou então o próprio pessoal aí, a direção do hospital, tem que responder por isso. O porquê que essas câmeras não estão funcionando. Tem manutenção? Tem. Foi ingerência, incompetência de alguma coisa. Quebrou, parou de funcionar, por que que não colocaram no protocolo, olha, a câmera tal não está funcionando. A gente quer uma resposta a respeito disso. Outra coisa, outra coisa, vamos relembrar aqui um episódio. Já que a polícia está canalizando para essa linha de investigação, você em casa vai concordar comigo. O que que já se começou a falar, o que que está rolando a respeito disso? Está sendo levantado a possibilidade de pessoas, de organizadas ou desorganizadas, de ter uma certa responsabilidade em ter colocado esses explosivos. Vamos lembrar que dia hoje, 22, né? No dia 6 desse mês, dia 6 de novembro, o que que aconteceu foi um domingo. O que que aconteceu no estádio Rei Pelé? O estádio Rei Pelé fica do outro lado da rua. O HG é aqui e o Rei Pelé aqui. CRB e Bahia, não foi isso que aconteceu? CRB e Bahia. Nessa ocasião, a equipe do BOP recebeu diversas informações, inclusive uma abordagem no Pontal da Barra, aonde colocaram o pessoal do BOP mais de 20 elementos de joelho ali, porque receberam a informação que eles estariam aguardando a chegada de um ônibus com torcedores do Bahia para Maceió, e que esses caras iriam meter bala nesses torcedores. Essa é a informação que o BOP recebeu e foram lá averiguar. E parabéns ao pessoal do BOP que evitaram uma tragédia maior. Parabéns ao pessoal do BOP, que foram no Pontal da Barra. Eu passei, eu vi. Foram vários vídeos circulando. Houve uma confusão no final da partida, em que alguns torcedores, eu não sei se foi do CRB, se foi do Bahia, que jogaram artefatos, pedras no pessoal da cavalaria, da polícia militar, no estádio Rei Pelé. E o ângulo que foi mostrado em um dos vídeos que circulava, era exatamente na calçada onde aconteceu essa tragédia. E essas imagens que vocês estão vendo, foi da reportagem exibida no dia 7, aqui neste canal, nesta emissora, mostrando esse material aprendido por militares, com um casal que foi preso, porque estavam com essas bombas caseiras. A reportagem está disponível no dia 7 de novembro, no TV Ponta Verde SBT. E olha só, que coincidência, né? Mas que coincidência, senhoras e senhores. Um funcionário vítima dessa situação, no mesmo local aonde essas bombas foram encontradas. aonde essa bomba, os três artefatos do dia 6 foram encontrados, e a matéria exibida no dia 7, e essa tragédia que aconteceu ontem. Você está entendendo porque essa galera faz jus quando é recriminada? A polícia ainda está investigando? Mas você está entendendo como é que esse pessoal é mal visto pela sociedade, esse negócio de torcida organizada? Olha o que está aparecendo! E algo vai chegar em breve, a conta vai chegar para os responsáveis. É muita coincidência, né? Mas é muita coincidência. Artefatos encontrados no dia 6, na confusão que aconteceu entre CRB com desorganizadas e do Bahia também, né? E agora, um artefato encontrado, e explodiu na mão de um funcionário. É aquilo que eu falo. O vagabundo não tem sorte de ter isso como experiência, mas o trabalhador, o homem de bem, ele infelizmente perde a mão. A polícia está investigando, e a gente volta a falar a qualquer momento a respeito desse caso, aqui no Plantão Alagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar. O Evandro está direto no BOP, no Batalhão de Operações Policiais, para trazer informações a respeito desse caso. A gente quer saber da OB, direitos humanos, como é que está? Já procuraram um rapaz? O funcionário? A gente quer saber de tudo isso. Quer saber de tudo isso. Todos os detalhes vocês vão ver aqui no seu Plantão Alagoas. e os meus sentimentos aos familiares. Meus sentimentos aos familiares do rapaz, que há 14 dias atrás, o senhor de 50 anos, perdeu a mão. A gente vai reacender esse caso ainda para vocês. Com 14 dias acontece essa outra tragédia. Essa é a realidade que a gente está enfrentando. Quer dizer, agora o cara vai ser aposentado por invalidez, o outro coitado, trabalhador, catando material reciclável. Se o cara está nas ruas, catando recicláveis, pega lá numa latinha, eita, o que tem aqui? Põe, explode, perde a mão. O que vai ser desse cara que já cata reciclável? Já está difícil a vida para ele. E agora, como é que vai ser? E esse funcionário, esse prestador de serviço aqui do Hospital Geral do Estado, o que vai ser da vida dele? O cara com 49 anos, é isso, produção? Me lembra aí, é 49 ou 47? 49 anos, o cara na flor da idade, 49 anos, um jovem senhor, perdeu a mão, vai ser aposentado, invalidez. Eu não sei, eu não sei como é que vai ficar a cabeça desse cara, a cabeça desse cidadão, o que vai ser daqui para frente? E o criminoso, o vagabundo que produziu essa bomba assistindo isso, será que está achando, será que está achando interessante esse episódio que aconteceu? Mas a conta vai chegar, viu? A conta chega. Quando não vem pela justiça do homem aqui embaixo, vem pelo senhor, vem pelo dia do julgamento, do juiz final, essa conta vai chegar, você pode ter certeza disso. Agora meio dia 21, ô plebeu, TV Ponta Verde SBT, quem é que está assistindo a gente agora? Para você que está em casa, para você que está no trabalho, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, para você que está no interior do Estado, vem comigo, vem Alagoas, vem participar aqui, TV Ponta Verde SBT. Deixa eu dar aqui um boa tarde para o meu mascote, ô soldado 466, saudações aqui para o meu mascotezinho de Natal. Ô Natal, que época linda, maravilhosa. Fecha no bebezinho, fecha no meu mascotezinho. Deixa eu tocar nele para ver o que acontece. Deixa eu apertar aqui. Um, dois... Você está sensível, meu filho. Está sensível, de novo. Deixa eu ver como é que você está. Está sentindo alguma coisa? Deixa eu tocar aqui. Ai, meu Deus do céu, curta a besteira. Quem é que está com a gente aqui ao vivo? Meio dia 22. Dois. Dois.